Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Que Deus te cubra de bênçãos e toda a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia. 777 Nubrais, às 19h30. Com a Vigília do Melhor da Terra. Que é baseada em Isaías 1,19. Se você quiser, der ouvidos, vai comer do melhor desta terra. Em todos os nossos templos vamos realizar o mesmo trabalho e eu tenho certeza que teremos uma reunião. O Senhor vai derramar um são de poder, de vitórias na vida daquele que crê. Assim tem sido em todas as nossas reuniões e eu tenho certeza que hoje teremos uma segunda-feira de poder. Eu quero convidar você a vencer os obstáculos e a receber essa unção. Deus vai te abençoar. Sem dúvida nenhuma. Olha o que diz aqui. Em 1º a reis 18. Vamos ler do 41 ao 46. E disse, e Elias disse a Acabe, vá comer e beber. Pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer, beber, 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 beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do bar. Disse ao seu servo. Ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Não há nada lá, disse ele. Sete vezes. Ele as mandou, volte para ver. Na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem, se está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro desse antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar, a chover forte, Acabe partiu de carro para Gerrel. O poder do Senhor veio sobre Elias e ele prendeu a capa com o cinto. Na linguagem de hoje diz, ele apertou o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Gerrel. Então, essa passagem, nós encontramos nela direção para a nossa vida. Preste bem atenção. A Bíblia diz em Romanos 4,17, traga a existência o que não existe. Você vê que os homens de fé, aqueles que andam por fé, que andaram por fé, que andam por fé, profetizam, trazem a existência, manifestam a fé, mesmo antes daquilo se tornar palpável. Quando aquilo que a pessoa quer ainda é invisível, é abstrato, ela não pode tocar, mas ela já está trazendo a existência. O justo viverá da fé. Então, a primeira coisa que o Elias fez e teve uma atitude muito ousada, porque Acabe era o inimigo dele. Acabe não gostava dele. Acabe perseguia a vida de Elias, queria matar o Elias, em função da pressão que ele sofria por parte de Jezabel. E ele teve a ousadia e a fé de dizer, vá comer e beber, porque eu já ouço barulho de chuva pesada. Nós estamos falando de um homem que era perseguido, um homem que não podia, naquele momento, de jeito nenhum, dar nenhum escurcão, porque o inimigo queria pegá-lo. Mas ele teve a fé de profetizar. E Acabe não queria que ele estivesse no controle, de jeito nenhum. Claro que Acabe queria que tudo desse errado. Mas Deus era com Elias. Às vezes, tem muita gente desejando que tudo dê errado para a gente. Talvez você tenha pessoas aí no seu caminho que desejam que tudo dê errado para você. Mas quando a pessoa decide andar por fé, entendeu? Pode ter Acabe, Jezabel, seja lá o que for, não vai dar errado. De jeito nenhum. E você tem que manter o espírito da fé e a ousadia. E ele com muita ousadia disse a Acabe, vá comer e beber, porque eu já ouço. Não chovia há três anos e meio. Estava uma seca só, mas eu já ouço. Aquilo era a fé dele. O que fazia ele ouvir o barulho de chuva pesada? Era a fé dele. E é isso que Deus espera que você faça. Tem gente que está esperando ver o seu fim? Profetiza. Eu já venci. Eu já ouço o barulho de chuva pesada. Você pode estar na maior seca, como estava Israel. Mas você não pode falar da seca. Você tem que falar da chuva. Da chuva de bênçãos. Não fala da seca. Não fala de problema. Fala do que você crê. Você tem que crer em vitórias. É isso que Deus espera. Que você creia em chuva de bênçãos. E que você profetize chuva de bênçãos. Aí, ele subiu. Subiu. Que é isso que você tem que fazer. Subir. Suba. O teu espírito, a tua vida espiritual tem que estar no alto. Suba. Nada de descer é subir. E ali, ele se curvou, colocando a boca no pó. E foi orar a Deus. E mandava o servo dele ver. O que ele recebeu durante um tempão ali? Só más notícias. Às vezes, a gente está orando, está lutando, está guerreando. E parece que nada é o que está acontecendo. É um silêncio. A seca continua lá. Não tem sinal de chuva. Não tem sinal de resposta. Parece que Deus não está fazendo nada. Mas ele está. Vá lá ver de novo. Vá lá ver. Não tem nada lá. Não tem nada lá. Às vezes, é exatamente isso. Continuamente. Você está orando, mas parece que não tem nada lá. Ele fez isso sete vezes. E só na sétima vez. Que um pequeno sinal. Um sinalzinho pequeno. Apareceu. Mas foi o suficiente para ele se levantar e dizer. Manda a Cabe correr. Porque senão a chuva vai pegar. Ali não vai ter jeito dele chegar. Isso não é demais. E esse é o Espírito que Deus espera encontrar em você. Em mim, nós. Você está orando e parece que nada está acontecendo. Só notícia ruim que está chegando. Mas você continua crendo. E persistindo. E persistindo. E perseverando. E insistindo. E insistindo. Até o primeiro sinal de vitória aparecer. E aí era tão pequenininho. Mas quem anda por fé não despreza os pequenos sinais. E é o que Deus quer que entra na tua mente. Mas não despreza. Primeiro. Persevera. Insista. Ainda que você não veja nada. Como disse o servo do Elias. Não tem nada lá. E ele orando. Vai lá ver de novo. Não tem nada lá. Vai lá ver de novo. Não tem nada lá. Ele continuou. Persevere. E quando apareceu aquela nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Ele já se levantou e falou. Manda ele correr. Porque senão a chuva vai impedindo. Ele não desprezou aquele sinal. Ele investiu. Ele creu. Porque a fé dele era aquela que Deus ia honrar e honrou. E é o que Deus quer que entra na tua mente. Deus vai te honrar. E aquela nuvenzinha se transformou na chuva que molhou todo o país após três anos e meio. E aí você pode estar na maior seca aí. Uma sequidão só. Deus está lhe prometendo abundância. Chuva de bênçãos vão cair na tua vida. Deixa esse espírito de vitória dominar a sua vida. Deus vai derramar chuva de vitórias na tua vida. O inexplicável vai acontecer. Pode levantar o teu espírito. Continue perseverando. Não despreze os pequenos sinais. Creia no poder de Deus até o fim. Porque por mais que hoje você esteja vivendo uma sequidão. Chuva de bênçãos vão cair na tua vida. E não tenha medo de nada não. E continue perseverando. E acredita e investe nos pequenos sinais. E mais. Esse versículo 46 dá um programa, dá um culto. O Acabe saiu primeiro de carro. Mas sabe quem é que chegou primeiro? Elias. O Acabe saiu primeiro e estava de carro. Mas sabe quem chegou primeiro? Elias. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, o poder do Senhor veio sobre Elias. Então, às vezes você está aí, aflito. Porque alguém já, parece que já está bem à sua frente. Já ganhou mais espaço. Tem mais do que você. Parece que você não vai alcançar. E sabe o que o Senhor está dizendo para você? Você não vai mesmo alcançar. Você vai passar. Para de ficar olhando para a vida do ímpio. Para de ficar olhando para isso e para aquilo. Ah, mas ele já chegou lá. Ah, o currículo dele é melhor. Ah, mas a concorrência tem isso. Ah, porque tem isso. Para. Para. Sabe como é que você vai ganhar vantagem? Sabe como é que você vai passar na frente? É com o poder de Deus. Quem vai te colocar lá é Deus. Entendeu? O Acabe saiu na frente e estava de carro. Então, era para ele ter chegado primeiro. Mas quem chegou primeiro foi o Elias. Por quê? Porque o poder de Deus tomou a vida de Elias. Deus vai te colocar lá. Alguém pode ter saído na tua frente, mas você vai chegar primeiro. Você vai passar na frente. Sabe por quê? Porque o poder de Deus está sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Para de temer. Para. Continue insistindo. Não despreze os pequenos sinais. Profetiza sua vitória. E não tema absolutamente nada. Entendeu? A nuvenzinha vai crescer. Vai se transformar em muita chuva. E pode ser que alguém já saiu, assim, em grande vantagem na sua frente. Com o poder de Deus, você vai passar. Pode crer nisso. Em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Manoela, qual a importância para a senhora em participar dos jejuns realizados pelo Ministério Mudança de Vida? Inclusive esse que estamos agora. Domingo, o dia inteiro em jejum e oração. Olha, pastor, é uma atitude de fé muito grande. Igual, a gente está saindo de um feriado prolongado, onde recebi muitos convites para ir viajar, passear. E muitas pessoas falam, não, vamos passear. Ah, aproveita, trabalha tanto, né? De segunda a segunda. Vamos passear. Não, não vou passear. O meu compromisso é com Deus. Cheguei aqui cedo, estou aqui em jejum, em oração. Porque Deus nos dá tanto. E isso é o mínimo que a gente pode fazer. Às vezes as pessoas podem pensar, é muito ficar o dia inteiro na igreja de joelho, orando, jejuando. Não, isso é pequeno, perto das obras que Deus tem feito na vida da gente. Esse espírito adotado, por intermédio da direção recebida do Ministério Mudança de Vida, levou a senhora a viver grandes resultados, não foi? Exatamente. Eu dei um testemunho, não tem nem dois meses, praticamente, onde Deus me abençoou grandiosamente com a minha reforma da minha casa, uma boa casa, com os carros que eu adquiri, com um trabalho maravilhoso. E eu acabei de, assim, inexplicávelmente ganhar mais um presente de Deus. Através da oração, do jejum, e, assim, uma coisa que eu nem imaginava. Não estava esperando, não pedi nada para ninguém, e também nem estou lembrada de ter falado, ai Deus, eu quero. Não, Deus me deu. Deus orou a senhora, surpreendeu a senhora? Totalmente. Eu fui mesmo surpreendida. Eu já estava muito surpreendida pelas coisas que Deus me deu. Como eu já dei um testemunho recente, as pessoas sabem da minha história, de que a minha vida não foi fácil, eu adquiri tudo, assim, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque foi Jesus que me deu. E, assim, Deus me deu um presente que eu não estava imaginando para esse ano. Foi uma bênção na minha vida profissional. Deus honrou com um aumento de salário. 50%. Eu não pedi nada para ninguém. Eu estou nessa empresa tem dois meses. É um trabalho longe, é bem longe onde eu trabalho. São mais ou menos 70 quilômetros da minha casa. Então, assim, e eu não estava esperando para agora isso, porque a empresa está crescendo. Eu até imaginei de ter, sim, um aumento, porque eu já entrei com um bom salário. É igual eu falei, eu já entrei por cabeça. Então, eu estava esperando isso para o ano que vem. E a direção me chamou, estão contentes com o meu trabalho. As pessoas, quando conversam comigo, quando olham para mim, eu vejo que elas me olham com um brilho diferente. Elas acreditam no que eu falo, elas esperam muito de mim. E eles me chamaram para conversar e falaram, olha, você está desempenhando um bom trabalho, nós acreditamos em você. E me deram 50% de aumento, sem eu pedir, sem eu esperar, sem nada. Eu até esperava, sim, o aumento de trabalho devido à minha posição dentro da empresa. Mas o salário, eu não estava contando com isso, né? Então, quando eles me chamaram e me atribuíram mais funções, eu falei, ótimo, era isso mesmo, porque eu gosto de trabalhar. Eu falei, não, tudo bem, fiquei feliz. E aí veio do salário, eu falei, Jesus é tremendo, não? É importante lembrar que a senhora me disse há pouco que a senhora ora constantemente, um espírito de vigilância, um espírito determinado, um espírito ousado, ou seja, totalmente dependente de Deus, é semeadora dessa obra, ou seja, tem feito a diferença em jejum e oração. Olha, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Quando me falaram que iam me dar o aumento, antes de eu receber, eu já dizimei ele. Antes de eu receber, eu já dei o dízimo dele. Eu não saio da minha casa sem antes eu orar. A hora que eu vou almoçar, eu oro. A hora que eu chego em casa, eu oro. Eu saio de casa cinco horas da manhã. E eu dei, graças a Deus, que a bispa agora tem programa na rádio. Porque eu acho que eu sou a primeira, a primeira ouvinte dela fiel, acho que sou eu. Me desculpem os outros, mas eu acho que sou eu. Porque eu ouço ela na madrugada, eu ouço ela no trânsito vindo embora também. Uma pena, assim, que a noite o espaço é curto, né, de tempo. Mas quem sabe Deus nos abençoe e vai mais longe. Mas eu ouço a rádio, eu vejo pela internet, eu oro. Às vezes, se eu estou com um aperto no coração, eu até ligo aqui e peço para falar com algum obreiro. Igual hoje é domingo. Igual eu falei, a gente está saindo de um feriado, está frio lá fora, está chovendo. Depois as pessoas falam, por que que você consegue? Porque a gente está aqui na presença de Deus, entregando para Deus. Porque Deus merece. Tudo que a gente for fazer para Deus ainda é pouco. Porque Deus, Ele não se priva de nada em fazer para a gente. Deus faz da melhor maneira. Então, por que que a gente não vai procurar fazer o melhor para Deus? Nós relatamos aqui agora todas as bênçãos vividas nesses seis meses. Como que era a vida da senhora quando a senhora chegou nesse ministério? 3D. Depressiva, desempregada e desesperada. Eu estava assim, num desespero só. Eu, como eu tinha insônia, não dormia. Eu achei a bispa. E eu cheguei aqui no primeiro dia de campanha de Nemias. Então, eu estava... Nossa, naquela época, se alguém falasse para mim que eu ia ter isso tudo que eu tenho hoje, eu não ia acreditar. Eu ia falar que a pessoa estava mentindo. Eu acho que se alguém... Assim, me perdoe. Mas se eu tivesse chego e alguém falasse, não, fica tranquila que você vai ter dois carros, um bom emprego, a sua casa não vai mais chover dentro, você não vai precisar sair de um cômodo para o outro porque chove muito. Eu ia falar, imagina. Não, isso não existe. Mas é tudo devagar. É com oração, com perseverança, acreditando em Deus. Sabe? Então, foi tudo através de Deus e de oração. Como que era a casa da senhora, a vida, o histórico da senhora, durante todo esse processo que a senhora, antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? Olha, a minha casa tinha tanta rachadura que colocaram... A minha própria família colocou apelido na minha casa de casa mal-assombrada. Tinha pessoas que não iam na minha casa porque a minha casa tinha muita rachadura. Como tinha muita goteira, pingava muito, começou a descascar massa, rachar, cair. E, às vezes, parava de chover, ficava ainda uma semana chovendo dentro por causa de infiltração, né? Quem tem infiltração em casa sabe do que eu estou falando. E, quando chovia forte, tinha que tirar a cama, colocava num lugar, colocava no outro. Não tinha cadeira. Tinha parente que até chegava em casa e fazia o gestinho do quatro para sentar. Ah, puxa uma cadeira e senta aí tirando um barato porque não tinha cadeira, né? E aquilo me incomodava demais. Mas hoje pode ir na minha casa que tem cadeira de sobra. Deus me honrou grandiosamente que o que eu tenho para falar para as pessoas é isso. É Deus em primeiro lugar. Não importa sol, frio, chuva. Não importa a depressão. Não importa o estado que você se encontra. Porque Deus tira a pessoa do pó. Eu até falo que Deus me tirou da lama. Assim, de um esgoto que eu vivia. Porque eu vivia sem perspectiva. Eu nunca pude ter uma bicicleta. Meu sonho era ter uma bicicleta e eu nunca pude ter uma bicicleta. Então, nossa, é só Deus. Para quem não podia ter uma bicicleta, tinha uma casa toda rachada hoje. Uma casa dos sonhos, abençoada, decorada de acordo com aquilo que a senhora projetou. Um carro zero, tirado agora recente. Um outro carro, sem precisar abrir mão, comprou um outro. Ou seja, tudo realizado. Em nome de Jesus, isso é tudo para a honra e glória de Jesus. Eu sozinha, eu não ia conseguir. Eu sozinha, Manuela, ser humano, real e ser humano normal, eu não ia conseguir. Mas através de oração, de jejum, pedindo para Deus, seguindo a orientação daquelas palavras que saem daquele altar. Quando eu entro porta dentro aqui, às vezes eu entro e falo, ah, eu não vou aguentar. Mas quando eu chego aqui, vem aquela palavra abençoada. Deus dá força, sabe? E a gente já sabe como vai agir lá fora. Se você tem um problema e você chega aqui, você chega sem a solução, né? Você chega aqui pensando, o que eu vou fazer nessa situação? Nossa, a palavra vem certeira. É só você seguir a risca que tudo flui, que tudo dá certo. Um jejum como esse, não vale a pena ficar em casa. Tem que vir buscar. De jeito nenhum. Não importa a chuva, se está enchente, se não tem, vem de ônibus, vem de metrô, vem de trem. Se der, vem a pé também, mas o importante é vir. Eu já cheguei aqui, eu já cheguei a vir várias vezes de trem, de ônibus. Então, assim, não meça esforços, porque Deus não vai medir esforços para abençoar a sua vida. Eu já tive do outro lado, eu já tive. Quando eu conheci o ministério, foi através da televisão, eu estava numa situação decadente, eu ouvia a bispa pregando na televisão, e a palavra que ela pregou aquele dia moveu tão grandiosamente o meu coração que eu falei, eu preciso ir nessa igreja. Eu já era de uma outra igreja, mas eu estava até assim, a minha fé estava tão abalada, porque eu não acreditava mais nada, eu achei que eu não ia conseguir mais nada na minha vida e que, né, pra mim era o fim. Eu pensei, não, não adianta, porque eu já estava lá, já fazia algum tempo nessa igreja, então eu pensei, não, pra mim não tem mais jeito. Quando a bispa falou na televisão, aquela palavra tocou no meu coração, eu falei, não, eu preciso ir lá. Cheguei aqui num domingo, na campanha de Nemias, eu vim com a minha mãe, e assim, daquele dia em diante, a minha vida mudou totalmente. Eu aprendi a orar, porque eu não sabia orar, né, então aqui eu aprendi muita coisa, eu aprendi a orar, a perseverar e acreditar em Deus. Nossa, e Deus é tremendo, gente. Feliz hoje. Abençoado e feliz, eu acho que o meu semblante já diz tudo, né? Abençoado. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, meu Senhor amado. Que talvez, está aí, olhando, pra seca, pros problemas. Tá se envolvendo com as más notícias, porque parece que nada acontece. Nada aparece, nada muda. Às vezes, quando a gente começa, Senhor, não tem nada, é só notícia ruim, parece até que piora. Mas, mas é eu insistindo e insistindo, que a gente vai vencendo e vai vencendo. E as coisas vão mudando. E é isso que o Senhor quer que ela entenda. Que ela, que o Senhor tenha essa vitória com ela. Que ela não pode se envolver com a seca, mas sim com o teu poder, porque o Senhor é com ela. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, que vida, Twitter. Eu consagro tudo que essa pessoa colocou pra receber a oração, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E eu determino mudanças, vitórias, milagres, transformações, em nome de Jesus Cristo. Eu quero concordar com todas as vitórias dessa pessoa. Eu ligo essas vitórias aqui na terra, pra que sejam ligadas no céu. Eu desligo tudo que vem afligindo a vida dela aqui na terra, pra que sejam desligados do céu. Eu profetizo a vitória dela, eu concordo e ordeno a vitória dela. Pra glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas que são dizimistas, ofertantes, semeadoras dessa obra, sejam prosperadas, honradas grandemente, meu Pai. Aquele que até hoje não passou a ser semeador, que passe, que não é dizimista, que não é ofertante. Que passe a ser um dizimista, um ofertante. Porque é dessa maneira, é dando passos de fé, que nós damos condições pro Senhor abençoar. Ô meu Deus, move o coração dessa pessoa pra ela tomar atitude de fé. Pra que o Senhor possa agir na vida dela em todas as áreas, Senhor. Meu Deus, o Senhor espera um espírito fiel da parte dela. Que ela se comprometa a agir com fidelidade, a manifestar, ó meu Deus, um espírito fiel, um coração sincero. Abençoa todos agora. Onde esse programa estiver chegando, meu Deus, eu peço vitórias, mudanças, respostas. Uma transformação na vida, na casa, na situação da vida dessa pessoa. Pra glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida, se você quiser ligar, é 011-3296-9449. Celso Garcia, 777 Nubrais, é onde eu fico, é onde vou estar hoje, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra. Se você quiser e der ouvidos, você vai comer do melhor desta terra. Está escrito em Isaías 1,19. Isso é uma promessa de Deus pra você. Vença os obstáculos e vamos lutar. Vamos lutar. Venha pra igreja. É isso mesmo. Aqui nós vamos te ajudar. É um ambiente de fé e nós vamos te ajudar. Nós vamos apoiar você nessa guerra e você vai vencer. Você não pode ou desistir. Você tem que lutar. A palavra pra você é lute. Lute. Porque Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Creia. Chuvas de bênçãos serão derramadas na sua vida e essa seca vai cessar. Esse tempo de sequidão vai passar. Conte com a gente. Lembre-se, você não está só. Tem Jesus e a nós do Ministério Mudança de Vida que estamos aqui pra te ajudar. Coloca na cabeça que você vai estar no templo, que você vai buscar a Deus como você nunca buscou. E Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de julho. Início do propósito de fé dos 52 dias. Para a restauração da sua vida. O mundo ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas. E com orgulho ferido. Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé. Perseverança. De busca e clamor ao Deus vivo. Pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 1º de julho. Propósito de fé dos 52 dias. Para a restauração da sua vida.